Quando a gente pensa em estruturas de segurança, em sistemas de segurança, eu não poderia usar um WhatsApp para isso. O Estado tem que desenvolver uma solução, e desenvolver não no sentido de fazer um programa, enfim, de comprar, de fazer investimento, desenvolver uma política, de ter um processo que opere com uma tecnologia que ofereça o mesmo serviço que o WhatsApp. O WhatsApp oferece. E isso não é tão simples assim. Mas as iniciativas que nós vemos na sociedade, elas são todas motivadoras para que o processo público avance. Então, quando comentei sobre nós termos hoje nos nossos celulares soluções, que nos trazem informação e que às vezes colocam serviços mais próximos a nós, acredito eu que a tendência seja essa. Mas que o Estado, de forma qualificada e operando dentro de uma estrutura que não vai dar ao cidadão um sentimento de segurança, isso passa a ser uma falsa segurança. E para quem opera com isso, isso é muito fácil de dar e muito difícil de resolver. Não pode o Estado propor um sistema que passe ao cidadão falsa segurança. E o cidadão acha que vai funcionar e não funciona. Quem é o responsável? O gestor público, o Estado. Então, quando a gente começa a operar com tecnologias assim, e a gente pretende dispor essas tecnologias à comunidade, opa, peraí, eu preciso ter estruturas redundantes, se a minha herbe perder a comunicação com a outra herbe por rádio frequência, não, eu preciso ter um enlace de fibra ótica, dois níveis de redundância, eu preciso ter redundâncias físicas, ou seja, não é tão simples quando se opera na segurança pública, mas toda a iniciativa local que venha auxiliar a gestão local e facilite em determinado momento e melhore a segurança pública local, a gente tem que bater palma e tem que apoiar. Mas, efetivamente, uma solução de Estado para isso é algo um pouco mais complexo. Mas se trabalha para isso, eu acho que um dia chegaremos lá.